Frio na barriga, fechou a pestana cai, frio na barriga, sol levanta ou sai, hummm, ah bem, aqui está, anos dias, matozinhos, olha os aviões lá atrás, olha aí, torradas, torradas softs, ui, que ela vai ficar desanimada, porque não há pão, e eu não sabia que ela vai-me dar uma coça, uma coça, ela vai-me dar uma coça, e aí, nós temos um problema. O que foi? O que foi? Não temos pão? Não. É sério? Vai buscar? Não, não vai, eu vou comer um cabelo de peça. Pô, quebraste no coração. Não temos pão. Não foi minha atenção. Eu pensei que tínhamos. Tu comeste todo? Não comi todo. Comeste, eu não vi o que acabei, quando eu acabei o que... É impossível, vem. Ontem eu comi 4 fatias. Não foi nada. Ah é, não foi. Oh, eu não quero aquilo. Ela agora está chateada comigo. Porque não há pão. Nesta casa nem há pão. Ela agora já não me ouve. E agora está tudo tremado. Vou ter que lhe aturar o dia todo. Ui, que desastre que vai ser. Estou completamente tramado. Não sei o que vai ser da minha vida. Acho-me a tirar da ponte. Está brava! Tchau, galera. Um abraço. Quer jantar na minha vida? Não, mas... Não. Não, mas... Não, mas... Não. Olha para isto. Olha para aquilo. Olha para aquilo. Aqui. Vai lá. Aquilo é negente. É horrífico. 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 É horrífico. É horrífico. Horrifico. Horrifico é quando... Horrifico é quando acontecem coisas no Oceano Pacífico. Acabei de arranjar um trepé. Boa vida. Sabe isto de um trepé? Pronto. Estou um trepé. Acho que está um bocado torta. Assim. Perfeito. Está bem. Começado. O meu pequeno almoço, sério. Tu não devias comer isto de manhã? Pois eu preciso de energia. Oh, preciso de energia como coisas pequenas e ainda se vais a comer isto. O que é que eu vou comer decente? O que é que vais chamar decente? Fruta? Fruta. Um homem do meu também vai comer fruta de manhã. Frutinha. Ovos. Ovos não tenho tempo. Não, não tens tempo. Vou dar os mexidos agora. Por exemplo... Tu querias comer um hamburguer do McDonald's. Eu tenho que comer fruta. A minha cozinha está limpinha. Está limpinha por metade. Está limpinha por metade. Está limpinha por metade. O que é que está sujo? A torradeira. A torradeira não é cozinha. É um utensílio. Ai, tantinho para mim. Isto está cheio de pó. É verdade. É verdade. Se fosse eu, ainda teria desculpa. Que tipo... Não chegas, não é? Chego, mas é diferente. Não estou lá mesmo com a cara. Agora tu... Eu também estou aí com a cara. Estou aí com a cara a fazer o quê? Estou a olhar para isso. Estou a olhar para isso. Por quê? Não olhe para isso. Homem sofre. Sempre a reclamar comigo. Que é este tempo na nossa vida. Beijo na barriga. 50 mil calorias para dentro. 50 mil calorias para dentro. Hummm. Então, nós hoje vamos fazer o... O Giant's Coldway. Estamos a precisar de energia. A gente teve a energia. Não vai-lhe a pedra lá? Não. Vou atravessar a ponte de carro. Ok. Olha, tu não está a ponte para ir? Não. Então, vais ficar a meio do caminho? Pois vai, porque... Então, dá bem. Olha o madureiro. O cabelo está a 500. O cabelo está a 500? Apesar de não estar preto e branco, já está a 100. O cabelo é lindo. O cabelo é lindo. O cabelo é lindo. Vamos, nós, fazer o caminho de Santiago. É este. O nosso caminho de Santiago. O quê? Vamos fazer o caminho de Santiago. O que vai dar? Onde está perto de mim? Não tem a sua senhora Tá, a sua senhora Flash de luz Luz Segura isto Na câmera Sim? Sim Está a bola escura Será bem? Ah? Será bem? Será a Lisboa? O que? Carroço E eu vou ter que pôr a mão no teu caroço? Carroço Vá cá Que nojo Que eu não faço por ti Que bonita Obrigado Não consigo ver este Você quer saber céu? Céu? Céu Céu é do Benfica Céu Não dá muito bem prazer Só se vê céu Oh Eu gostava de ser um pássaro para voar pelo Céu Oh O Céu do Benfica com S Gostas de Céu? E eu disse Céu Gostas de Céu Só que eu tinha um caroço na boca Gostas de Céu? Olha aquilo ali deve ser muito bonito Olha aquilo ali deve ser muito bonito Onde é um palco Os Beatles Os Beatles Olha aí Olha aí Não consigo tomar tudo Agora está a atrasar Os Beatles Ora bem Agora fizemos uma pequena parálisa Para almoçar Estamos Não sei onde Ballycastle Ballycastle Ela já está a fiambrar 2 reps 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 3 reps 3 reps Eu não Eu sou uma pessoa saudável E Vou comer Sushi Do Tesco Ahn? Sushi Foi o que fiz Vamos ver Tesco Large Fish Selection Vamos ver se é bom E prontos E cá estamos E como estão a ver aqui Tem um molho de soja Do Japão Tem a ver Chapan Chapan Tem pickles Ginger pickles Ginger pickles Ginger pickles E tenho Isto que eu testo É Wasabi Pode ir para o lixo Praticamente aí Vai ser esta minha refeição Se não tem Três pauzinhos Como é que eu vou abrir isto? Como é que eu vou abrir isto? Consigo Tens guarda? Tens? Não Dá-me toalhitas Achas? Eu estou com as mãos todas moladas Gorduradas Estas não são toalhitas para limpar as mãos Mas vai ter que ser, olha Eu limpo na tua camisola Limpo na tua? Estão-tas limpar as cadeiras Ou os bancos do carro Estão-me para-me Mas depois os gachos podem vir Os gachos da Enterprise Vou meter Enterprise no Hashtag Enterprise Que é para eles verem Depois eles vêm a mim a limpar as mãos e as guarduras das bancas Depois eu o preso É Bem Preciso de ele para limpar Olha, e como é que... Como é que... Como é que é isto que eu te ajudo? Pode dar-me o teu rap? Não 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 Deixa provar o teu rap Não, não é meu Deixa provar o teu rap Não Não Deixa provar com a minha metade Já sabia? Está bom? Agora, vou abrir aqui O olho de soja O olho de soja O olho de soja E vai ser o primeiro Vai ser este aqui assim Não tem as faixas de formar aqui Não está azul nisso? Não Não Deixa para fora E agora começou o receito a trabalhar muito bem com os paus chineses Assim E E Deixaste ver, foi muito rápido Hum Muito bom Está aprovado Está muito rápido Já vou meter neste agora Como é que eu tenho que aprender a comer com os paus chineses? O que é que eles fazem? Não bebe É só no primeiro dedo Que é assim? Hum hum Como é que eles fazem isto assim? Toc Com o dedo de cima Com o dedo de cima Com o dedo do meio Eu mostro Ah Sim Exato Quase isto Quase isto O lagarto E cobra E xana E xana Este é mesmo bom Temos que ir a Belfast comer Tem lá um japonês Eu não gosto Só espero A soja em tudo E esta soja é bem picante Já comi duas Duas sushits Deixa-me ver se é um receito outra vez Pequenino Com algas É um gosto fumado Muito bom Ou seja, toda a gente que nunca provou sushi Que prove sushi Eu não quero Eu não posso mexer sushi Estou grávida Só para dizer Só queres apartear tudo Porquê? Não quero Não estou para acelar Agora vamos Ah tem português Ah não, é espanhol É espanhol, familiar Não há português, há espanhol Há adultos E agora? E agora? Onde é que se entope teu copo? Tenho sido em tarjeta Vamos 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 É, uma façada dos gigantes E vamos tirar os bilhetes E É isto É isto É isto É isto É isto Tua Vindo eu, vindo eu, a caminho de gigantes, encontrei o meu amor. Ai meu Deus, nunca foi cômodo antes. Essa aí, olha, vai que me faz chover. Maravilha! E cá vamos. Estamos a ir a... Olha, ali vai começar a chover e não é pouco. Vou ficar chateado. E eu devia ter trazido de carreco. Devia ter trazido de quê? Vou de carreco. E trazido de cara? Achas. Gente, cá se vai dizendo The World Heritage, eu não consigo ler o resto. Ah tá, os óculos não vai abrir o tempo. Vai, dá-se a me fazer isso. Um negócio é mais pouco foda. Acho que foi ali uma baleia azul. Ela não trouxe pronto. Prontos e... Ah, é mentira isso. Aquilo é tudo mentira que ele estava a dizer. Eu saí da história toda, aquilo é tudo mentira. Isto aqui é escurradio, tem cuidado. É? É재 é o assunto. Você é? Toda a gente leva um audio guide. Menos que nós. Aquilo não é um audio. Os chineses estavam na casa do Wagner, se alongar para o audio guide. Lord, Lord, Lord ... Vem lá para cá para cá para cá. Mas elas percebem que tu te vas a usar com eles. Aham? Elas percebem que talvez a usar com eles. Eu não comprei calçada de trás de nós. É um aldeogaitas. Aldeogaitas. Pronto, sim. Até já!